Salve, salve galera! Marti Andrade aqui. Hoje eu vou estar trazendo um rolê de ontem que rolou lá no estúdio Esconderijo, que era o festival da None, que contou aí com 10 bandas. Então foi um festival do caralho. E hoje pela manhã nós tivemos uma entrevista tô até com cara de zumbi aqui mas hoje nós tivemos uma entrevista com a Carolina Indica com o Babu do programa Gás Carbônico Baixa Frequência que logo logo vai estar no Youtube aí pra vocês. Ontem nós tivemos uma entrevista também com a galera da Web Rádio Lentes Digitais. Queria agradecer aí a Jéssica Santos que foi e cobriu o festival ontem e foi do caralho. E o link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra você ir lá e conferir. Antes de tudo de lei se inscreve no canal ativa o sininho de notificação me segue lá no Instagram que lá tá rolando muita coisa massa também muito conteúdo massa e bicho o Ceará tá parecendo inferno tá quente pra caralho e o show ontem também foi assim vocês vão dar uma conferida nas imagens aí é nós tamo junto e fui tá com foda-se nessa porra. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí